Vamos lá galera, para mais um vídeo, mais uma pintura em cerâmica agora do quadro do Palmeiras, viu? Você que é torcedor do Palmeiras aí, ó, deixa seu comentário aí, seu joinha, curte o canal, curte aí o canal aí, me segue aí, me segue ainda naquela moral aí pro canal, beleza? Vamos lá! 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 Tchau, tchau. 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 Pronto, galera. Mais um pronto aqui do Palmeiras. Você que é palmeirense, curte aí, comenta aí embaixo aí, beleza? Dá aquele joinha, certo? E compartilha aí esse vídeo aí com seus colegas palmeirense. Beijão, forte abraço, tamo junto e segue aí meu canal aí. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.